Os senadores aprovaram novas alíquotas para o ICMS, a maior fonte de arrecadação dos governadores, que em 2012 rendeu 326 bilhões de reais. A proposta, que tem o apoio de 24 estados, reduz gradualmente o imposto até chegar a 4% em 2021, alíquota que vai valer para mais de 80% das transações comerciais do país. Mas há exceções. O ICMS cobrado é maior para produtos industriais e agropecuários com origem no norte, nordeste e centro-oeste e para o gás natural do Mato Grosso do Sul. A matéria aguarda votação em plenário. Não é verdade que a guerra fiscal gera um saldo positivo no geral. Você desloca o investimento de um estado para o outro. A comissão aprovou o projeto que repõe as perdas dos estados com a redução do ICMS. As transferências terão caráter obrigatório pelo prazo de 20 anos. O Fundo de Compensação de Receitas terá disponibilidade inicial de 3 bilhões de reais em 2014. A proposta do Fundo de Compensação de Receita é um seguro de receita. Ou seja, apurada a perda, essa perda será reposta aos estados. Na mesma linha, os senadores aprovaram um projeto que altera o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. No lugar do IGPDI mais 6 a 9% de juros ao ano, será aplicado o IPCA mais 4% ou a taxa Selic, o que for menor. Na prática, a medida garante um desconto no bilionário estoque das dívidas, que chegam a 468 bilhões de reais. E teve ainda mudança nas regras do ISS. O prefeito, que não respeitar a alíquota mínima de 2%, pode ser condenado por improbidade administrativa. Além disso, o projeto acaba com a bitributação de alguns serviços e garante o repasse do imposto para a cidade onde efetivamente ocorreu a transação comercial. O projeto pode trazer uma harmonia para a convivência entre municípios e estados, o que não existe hoje. Existe uma concorrência entre os municípios que tendem a reduzir a alíquota de ISS para atrair o quê? Atrair atividade econômica. Já é um avanço. Infelizmente, nós não temos ainda um debate articulado sobre reforma tributária. Estamos fazendo de maneira fatiada. Além de atacar a chamada guerra fiscal, a comissão atendeu a uma das principais demandas que levou milhares de brasileiros às ruas. Foi criado o regime especial de incentivos para o transporte público, que aguarda votação na Câmara dos Deputados. Esse é um projeto que eu acho que pode mudar uma realidade do transporte público. Porque mais do que desonerar o que faz esse projeto, ele obriga a ter licitação pública. Então, esse é um ponto que eu considero decisivo e talvez um dos projetos mais importantes aprovados esse ano na CAI.